A alergia à proteína do leite de vaca, também conhecida como APLV, é um problema que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Esse tipo de alergia é mais comum em crianças e, dependendo da gravidade da doença, pode causar até a morte. Mas a pesquisa agropecuária buscou a solução para o problema e mostra que é possível sim produzir leite que não provoca alergia. Veja na reportagem. Segundo dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI, Cerca de 350 mil indivíduos no Brasil são alérgicos à proteína do leite de vaca. Quem sofre com problema pode apresentar alguns dos seguintes sintomas ao ingerir leite de vaca. Vômitos e diarreias, placas vermelhas no corpo, coceiras, inchaço dos lábios e dos olhos e anafilaxia, que ocorre em reações mais agudas e pode levar à morte. Mas é preciso ter cuidados ao avaliar esses sintomas. O médico alergista e imunologista Aristeu José de Oliveira diz que a alergia à proteína do leite de vaca, também conhecida como APLV, pode ser confundida com um problema menos grave, que é a intolerância à lactose e não está relacionada à proteína do leite da vaca. A intolerância ao leite está relacionada a um problema mais digestivo. Você não digere o açúcar do leite, que seria a lactose, e nesse caso, esse açúcar vai fermentar dentro do aparelho digestivo, no intestino, e produzir gases, diarreia, mal-estar. É uma sensação mais digestiva. Já a alergia ao leite, ela é provocada pelas proteínas do leite, a caseína, beta-lacto-globulina e a alfa-lacto-albumina. Normalmente, as pessoas que têm anticorpos contra a caseína em níveis muito altos, eles têm uma tendência a reações alérgicas mais graves. Segundo o médico, a alergia ao leite de vaca tem início na infância e pode privar a criança dessa importante fonte de proteína. A criança que é muito alérgica ao leite, você tem que excluir da dieta o leite e seus derivados. E pode, se existem alguns centros no Brasil, existem alguns centros no exterior também, que tentam fazer uma dessensibilização ou uma indução de tolerância. É você induzir o organismo a aceitar a proteína do leite. Então, eles começam, digamos assim, diluindo o leite, vai pingando pequenas quantidades na boca da pessoa, aumentando aquilo gradativamente, tentando ver se o organismo acostuma com aquilo. Mas as próprias vacas, com o apoio da pesquisa científica, podem se tornar importantes aliadas das pessoas alérgicas. Os pesquisadores descobriram que uma parte das vacas têm em sua genética características específicas que fazem com que uma das proteínas do leite não se torne alergênica. Trata-se do leite A2. É importante lembrar que várias são as proteínas que causam alergia no leite. A beta-caseína, especificamente, é responsável por cerca de 30% desses quadros de alergia. Para os indivíduos que realmente têm alergia a essa proteína, o leite proveniente de vacas A2, A2, um popular leite A2, não causa alergia nessas pessoas. Para produzir o leite A2, o produtor precisa conhecer a genética da vaca e do touro e iniciar um programa de melhoramento do rebanho. Ter um rebanho A2 pode ser um bom negócio, além de não provocar alergia. Há estudos que dizem que esse tipo de leite traz outros benefícios. Veja o que dizem os pesquisadores da Embrapa. Embora a parcela da população que tem alergia à proteína do leite de vaca seja pequena, o leite A2 pode ser benéfico, mesmo para pessoas que não possuem o problema. Não só esse leite A2, ele é interessante para as pessoas que possuam alergia específica para essa proteína, mas também que há importantes alterações nos quadros ligados à esquizofrenia, a doenças cardíacas e também em autismo. Evidências realmente mostram que há uma redução do quadro ou da manifestação dessas doenças quando os indivíduos tomam o leite A2, quando comparado ao chamado leite A1, que é proveniente de vacas ou mozigotas para esse alelo no locus da beta-cazenia. É interessante também dizer que algumas pesquisas, principalmente na Austrália e na Nova Zelândia, mostram que a digestibilidade do leite A2, ele é maior na população em geral, não necessariamente nos indivíduos que são alérgicos ou potencialmente alérgicos a essa proteína específica. Ou seja, esse é um leite interessante para ser ingerido não só para aquelas pessoas que têm alergia, mas também pela população em geral, onde a digestibilidade desse leite é realmente maior. Diante de tais benefícios, a pesquisa agropecuária se voltou para o genoma das vacas. A pesquisa descobriu que o leite de vacas zebuínas, em especial a raça agir, tem na sua genética características que aumentam a chance de produzir leite que não provoca alergia. Assim, o produtor que desejar se especializar na produção de leite menos alergênico deve procurar adquirir vacas e touros que tenham essa genética. Uma análise do sangue ou do pelo indica quais animais podem ser utilizados na reprodução para gerarem filhos com a característica desejada. Quando for utilizado na reprodução sêmen de touros das raças gir ou girolando, submetidos a testes de progênia, feitos pela Embrapa em parceria com associações de criadores, essa informação já consta dos sumários. De posse dessa informação, o produtor pode iniciar o melhoramento genético do rebanho, programando os cruzamentos entre animais com as características desejadas quanto à qualidade do leite. Para obter um rebanho A2 e produzir leite A2, o produtor precisa ter 100% das suas vacas homozigotas para o alelo A2 da beta-caseína. Para conseguir isso, inicialmente ele vai ter que genotipar as suas vacas, que ele pode fazer em um laboratório comercial, e posteriormente ele tem que manter o rebanho 100% homozigoto para A2 A2, usando touros que sejam também homozigotos para o alelo A2 A2. Então a seleção genética é bem simples, é apenas um locus, e esse locus é facilmente identificável. Os sumários da Embrapa, a gado de leite, trazem a informação do alelo A2, entre outras informações de IPTA para a produção de leite, idade de primeiro parto, características morfológicas. Ele tem essa informação da beta-caseína, então se o produtor quiser voltar o seu rebanho para a produção de leite A2, ele tem a informação do touro e ele tem que genotipar as vacas. Para o produtor transformar o seu rebanho em 100% A2 A2, ele vai precisar eliminar dessa linha de produção ao menos todas as vacas que sejam heterozigotas ou que sejam homozigotas para o alelo A1. Dependendo da taxa inicial do alelo no rebanho, ele vai conseguir fazer isso rapidamente. Então, se ele tem um rebanho zebuíno, entre os zebuínos a frequência do alelo A2 é muito alta, então a frequência do alelo A1 pequena é fácil de ser eliminado normalmente num primeiro momento. Se ele tiver um rebanho onde essa frequência do alelo A1 for maior, ele vai precisar talvez de mais tempo e algumas gerações para eliminar 100%. No Brasil, ainda há poucos produtos lácteos A2 nas prateleiras dos supermercados. Este é um mercado ainda em formação por aqui, mas em outros países o leite A2 já é uma realidade. O mercado de A2 é muito bem explorado tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália. São dois mercados, dois países que exploram muito bem o leite A2. O Brasil, essa é uma atividade recente, mas que já vem sendo explorada principalmente pelos rebanhos girleiteiro e da raça cinde e também por rebanhos da raça girolando. A grande facilidade nesse caso seria exatamente a alta frequência do alelo A2 que permite um maior número de indivíduos A2-A2 que consequentemente produzem o leite A2. Então a seleção nesses rebanhos é muito mais fácil. Em relação ao nicho de mercado, isso é bastante importante, porque hoje basicamente as raças ebuínas são mais exploradas em cruzamento. E se você utilizá-las basicamente para produzir o leite A2, essa é uma nova iniciativa, um novo mercado que pode ser explorado pelo criador de raças ebuínas, tanto para a produção do leite in natura quanto também de derivados como queijo e iogurte. A remuneração hoje que se tem no Brasil para esse tipo de leite, ela costuma ser maior e a tendência é que aumente ainda mais, mostrando que esse é um mercado que deve e pode ser atingido ou desenvolvido pelos criadores de raças ebuínas e sintéticas. E na SEASA de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas na bandeja do milho verde, comercializado a R$ 1,50, com aumento de 50%, e no preço do molho de couve, vendido a R$ 1,00, com elevação de 49,25%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do morango, comercializado a R$ 12,00, com queda de 20%, e no preço do quilo da manga, vendido a R$ 2,25, com redução de 10%. E atenção pessoal, caneta e papel na mão, porque no próximo bloco tem a nossa receita da semana. Vamos conhecer uma das receitas mais antigas do estado, o café de cambona, com bolo frito. Música 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 Música